A maioria dos participantes do aulão de Pilates deste sábado está na lista de espera para as aulas regulares da semana, incluindo a Adriana. Faço outras modalidades, mas o Pilates eu ainda estou na lista de espera e como é uma aula aberta, eu aproveitei a oportunidade. A aula de Pilates gratuita foi promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. O objetivo maior é a gente conseguir trazer pessoas que não conseguem participar do projeto por falta de vagas, tem uma lista de espera muito grande. Então para a gente conseguir que todo mundo faça um pouquinho, todo mundo consiga participar, a gente faz essas aulas abertas para que eles possam vir até aqui e ter oportunidade também de saber como é que funciona, como que faz. Devido ao grande número de alunos, as aulas foram conduzidas sem o uso de materiais, com foco nos movimentos individuais de cada um. A gente tem alguns materiais, como a gente tem as aulas aqui no Largo, a gente tem materiais para um número certo de pessoas. Então se a gente não tem, a gente consegue fazer exercícios sem material, exercícios só no solo, a gente consegue fazer exercícios em duplas, que também eles conseguem interagir com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Então a gente consegue trabalhar bem sem material também. Segundo a professora Maria Ultramari, o Pilates é um exercício essencial que melhora o equilíbrio, fortalece os músculos, beneficia a respiração, concentração e reduz o estresse, sendo um aliado valioso durante a gravidez e também na terceira idade. O Pilates é importante tanto por conta que é uma atividade física, tem gente que não faz nenhuma atividade física, então o Pilates é uma forma de começar, trabalha força, trabalha equilíbrio, às vezes a gente trabalha uma lateralidade, e também o convívio social que eu tenho muitas pessoas idosas que fazem o Pilates, e eles acabam perdendo essas coisas com o tempo, então o Pilates é muito importante para eles também.